Alô São quatro horas da manhã E ela me ligando Diz que é minha fã Ela tá chorando Querendo saber Onde foi que eu andei Tô tranquilo Sossegado Já cheguei do show Aqui do meu lado Tenho um novo amor De saudade Está sabendo O quanto chorei Desculpe, mas vou desligar Não pense que estou te tirando É que ela tá aqui do meu lado Tá no primeiro sono Eu nem queria te falar Mas é melhor dizer a verdade De mim você não teve dó Porque sente saudade Chora Chora Mas não esquece que um dia eu chorei Quantas vezes me machuquei Tentando te agradar Te fazer feliz Olha Nada melhor do que um dia após o outro Eu fazia juras Eu fazia juras Tu me chamava de louco Tá sozinho agora E eu tô aqui Com a mulher que eu sempre quis Desculpe, mas vou desligar Não pense que estou te tirando É que ela tá aqui do meu lado Tá no primeiro sono Eu nem queria te falar Eu nem queria te falar Mas é melhor dizer a verdade De mim você não teve dó Porque sente saudade Chora Chora Mas não esquece que um dia eu chorei Quantas vezes me machuquei Tentando te agradar Te fazer feliz Olha Nada melhor do que um dia após o outro Eu fazia juras Tu me chamava de louco Tá sozinho agora E eu tô aqui Chora Mas não esquece que um dia eu chorei Quantas vezes me machuquei Quantas vezes me machuquei Quantas vezes me machuquei Quantas vezes me machuquei Tentando te agradar Te fazer feliz Olha Nada melhor do que um dia após o outro Eu fazia juras Tu me chamava de louco Tá sozinho agora E eu tô aqui Com a mulher que eu sempre quis